Fala galera, bem-vindo ao CineDerek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é dia de mais um vídeo para vocês, dia de uma lista sensacional, mas antes, o de sempre. Deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo. De segunda a sábado, sempre na parte da manhã. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba CineDerek. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje eu irei trazer para vocês uma listinha para você assistir junto com a sua família. Eu estou falando dos 7 melhores filmes de Tom e Jerry. Isso mesmo, eu procurei trazer aqui as melhores animações dessa duplinha querida por todos nós. Espero que vocês gostem e vai rolar logo após a vinheta. Anthony Perkins em psicose. O tipo do cara que você apresentaria a sua mãe. Bridget, diretor e irmão. Olá Sidney, está surpresa? E para começar essa lista com os melhores e as melhores animações de Tom e Jerry, eu começo com ele de 2005, Tom e Jerry, Velozes e Ferozes. Nesse filme, Tom e Jerry irão entrar numa corrida sensacional, ao qual o vencedor dessa corrida ganhará um grande prêmio, que é a mansão dos sonhos de Tom e Jerry. Isso mesmo, eles têm o sonho de ter uma mansão para morarem juntos. Mesmo as desavenças que eles têm, eles querem morar junto nessa grande mansão. Mas para isso, eles terão que vencer essa corrida. Mas não será uma tarefa tão fácil, não. Além de a corrida ser perigosa, ainda temos aquele famoso vilão, estilo dig vigarista, que quer atrapalhar ali com a corrida e não deixar que Tom e Jerry a vença. Essa animação é sensacional, vale a pena ser assistida e você encontra ela na HBO Max. Bom, o segundo melhor filme de Tom e Jerry para você assistir é ele de 2010, Tom e Jerry, Uma Aventura com Sherlock Holmes. Dessa vez, a nossa duplinha tem que ajudar Sherlock Holmes a investigar um crime que vem acontecendo em Londres, ao qual ladrões vêm roubando várias antiguidades pela cidade por onde eles passam. Então, Sherlock Holmes, não conseguindo fazer isso sozinho, contará com a ajuda dos detetives Tom e Jerry. Mas isso também será em torno de uma grande confusão, pois todo mundo sabe que Tom e Jerry não se dão muito bem. Então, essa investigação pode se complicar um pouquinho mais. Se você nunca assistiu Tom e Jerry, Uma Aventura com Sherlock Holmes, ele vale muito a pena, mas terão que dar uma garimpadinha na internet para ver se encontra. Bom, o terceiro que eu irei trazer para vocês é um filme lá de 2012, eu estou falando de Tom e Jerry, Robin Hood e seu ratinho feliz. Isso mesmo, nesse filme Tom e Jerry está com o nosso querido Robin Hood, mas é assim, o Jerry ele é braço direito de Robin Hood, o Tom é braço direito do xerife que quer prender Robin Hood, pois todo mundo sabe que Robin Hood é o príncipe dos ladrões. Mas aí, quando Robin Hood entra num grande perigo, dessa vez Tom e Jerry irão deixar as suas desavenças de lado para ajudar o nosso querido ladrão que rouba dos ricos para entregar para os pobres. Tom e Jerry com Robin Hood é um filme sensacional que vale a pena ser assistido com a sua família e está disponível na Prime Video. Bom, o quarto melhor filme que eu vou trazer para vocês de Tom e Jerry é ele de 2006, Tom e Jerry em busca do tesouro. Nessa animação, nosso querido Tom e Jerry encontram um mapa ao qual está escondido um grande tesouro, mas eles são avisados que se eles pegarem esse tesouro, eles serão atormentados por espíritos de pirata. Mas Tom e Jerry não estão nem aí para isso, eles querem ficar ricos, então eles irão à caça desse tesouro, conseguem pegar esse tesouro, mas terão que enfrentar a fúria dos fantasmas dos piratas. Essa animação é sensacional, ela é divertida, engraçada, que vale a pena ser conferida e está disponível na HBO Max. Bom, o quinto que eu irei trazer para vocês é ele lá de 2011, eu estou falando de Tom e Jerry e o mágico de Oz. Isso mesmo, nesse filme Tom e Jerry moram com Dorothy e seu cachorrinho Totó numa grande fazenda. Certo dia, um terrível tornado vem e leva a casa de Dorothy junto com Tom, Jerry e Totó, e eles vão parar no mundo de Oz. Então Tom e Jerry junto com Dorothy terão que arranjar um jeito de sair dali para voltar para casa, mas isso pode ser uma tarefa perigosa, pois eles irão enfrentar altos perigos na cidade de Oz. Essa animação, sem dúvida, é sensacional, ela é nostálgica, temos ali o leão, o homem de palha, o espantalho, o homem de lata, todos os personagens do filme da Dorothy temos na animação, que vale a pena ser assistida. E se quiser ver, terão que dar uma pesquisadinha aí na internet para ver se encontra. Bom, o sexto melhor filme de Tom e Jerry é ele de 1992, eu estou falando do primeiro filme Tom e Jerry. O filme, o filme, isso mesmo, foi um dos primeiros longas que tivemos aí do nosso querido Tom e Jerry, e é um dos melhores, mais bonitos e mais emocionante. Após uma tempestade, Tom e Jerry encontram uma casa ao qual mora uma linda garotinha que tem problemas com a sua tia perversa que odeia crianças. E essa garotinha tem certeza que seu pai ainda está vivo, apesar da sua tia falar que seu pai morreu. Então ela terá a ajuda de Tom e Jerry. Além de ser um dos primeiros, ser um dos, não, ele é o primeiro filme do Tom e Jerry, é a primeira vez que vemos o nosso ratinho e o nosso gato falando isso mesmo, eles conversam com a garota, então é a primeira vez que foi dado voz aos personagens, fazendo com que o filme seja sensacional. E se você quiser assistir ele, está disponível na Netflix. E para ensinar essa lista com os sete melhores filmes de Tom e Jerry, eu vou trazer ele de 2014, Tom e Jerry, o dragão perdido. Nessa animação, Tom e Jerry encontram um ovo de dragão que foi tirado de sua mãe e estava desaparecido, então Tom e Jerry decidem pegar esse ovo e devolver para a mamãe dragão. Mas ao mesmo tempo, uma terrível bruxa quer esse ovo para ela para transformar esse dragão num vilão ali para ajudar ela nas suas maldades. Então Tom e Jerry terão que se unir para salvar esse ovo e fugir das garras da bruxa. E tudo isso de uma forma sensacional e divertida como só Tom e Jerry conseguem fazer. Se você nunca assistiu, vale muito a pena e está disponível na HBO Max. Então galera do Sino e Derek, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã estou de volta para vocês com mais um especial ator sensacional, não vou falar para vocês agora, tá? Fique com Deus, até amanhã, um beijão e tchau!